Então, meninas, o vídeo de hoje é alguns looks de inverno que eu uso no dia a dia, né? Então, esse aqui é o meu primeiro look, né? Que é esse lenço, não é um lenço, um echarpe que eu boto aqui no pescoço, né? Pra ficar mais quentinha, né? Com embaixo uma camisa com esse pullover por cima. Então, eu uso assim, uma calça jeans, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tô com calça jeans, aí eu boto um casaco muito quentinho por cima e saio pra resolver minhas coisas. Mas esse é um look de inverno, de ar, assim, pro dia a dia normal, né? Se eu quero sair pra ir no mercado, no centro da cidade, né? Resolver alguma coisa, é esse meu look. Um look normal. E estou quentinha pra sair na cidade. E vou mostrar pra vocês o meu segundo look. Então, meninas, o segundo look de inverno é esse aqui, né? Que se eu quero sair pra um barzinho, uma coisa assim mais especial, né? Com as amigas. Então, eu faço esse look, que é um look mais arrumado, mais elegante, ok? Que essa é uma jaca de pele, lenteira, tá vendo? Com essa saia aqui, essa saia, ela é um material gostoso, felpudo, tipo uma lana. Com, embaixo, uma calça, tá vendo? Com os detalhes dourado, pra ficar elegante. E com a minha bota. Com esse pullover preto. E eu tô pronta pra sair pra uma maceira, um coquetel, um jantar, né? Pra um momento mais especial à noite. Pode ser de dia também, não tem problema. É um look também bom pra sair durante o dia. Mas, normalmente, quando saio, é mais à noite pra jantar, né? Então, seria um look mais ou menos como esse. Então, meninas, esse é o look de inverno, número 3, né? Com esses acessórios de inverno também, né? Com essa minha jaca de pele, que eu adoro também, preta. E com essa calça vinho, também de pele, que eu adoro pro inverno, porque ela esquenta. E é muito elegante também, pra sair pra qualquer ocasião. Com essa minha bota de frio. Ela é muito gostosa e quentinha dentro. E é isso, meninas. E depois, vocês... A dica é sempre mudar os acessórios, né? Mas é sharp, tem várias cores. Você pode jogar, botar outras cores. Preta, branco, colorida, né? Luvas, né? Então, vai da criatividade de cada um. Esse é mais ou menos o estilo que eu uso. É meu estilo. Eu tô passando pra vocês. São algumas ideias pra quando vocês virem aqui pro inverno. Né? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessas... Minhas... Dicas de... Vestido pro inverno, né? Dá um okzinho nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrita. Tá? E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram dos meus looks. E qual look que vocês gostaram mais. Ok? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.